Olha só, duas crianças de 3 anos foram atacadas por abelhas enquanto seguiam para a creche aqui em Montes Claros. Presta atenção! A irmã de uma delas, de 16 anos, que levava as crianças, tentou socorrer as vítimas e foi atingida também, viu? Outra adolescente que passava pelo local também ficou ferido ao tentar socorrer as vizinhas, viu? Gente, eu quero que vocês acompanhem com a gente essa reportagem. Olha só aí, põe na tela. Elisângela é mãe de uma das crianças de 3 anos e da adolescente de 16, que tentou socorrer as vítimas. As marcas das picadas de abelha ficaram espalhadas pelo corpo das meninas. Foi um pânico, foi muito ruim, foi desesperador, porque a minha de 16 só pensou de proteger as duas crianças de 3 anos, que estava na responsabilidade dela, porque ela estava indo levar as duas meninas para a creche. Outro adolescente que passava pelo local tentou ajudar as vítimas e também foi atacado. Apareceu o outro adolescente de 14 anos, que ali ajudou a proteger mais ainda as crianças e ajudou ela a correr com as crianças, entrando, sim, dentro de uma casa de uma vizinha. Os bombeiros foram chamados e chegaram rapidamente. Os bombeiros deslocaram para esse local, para esse atendimento, e verificaram que eles receberam muitas picadas e realizaram o primeiro atendimento junto com o SAMU. O primeiro atendimento foi feito ainda no local. Tiveram muitas picadas. Uma das adolescentes tentou proteger as outras crianças, ela foi uma das mais atingidas. E uma das crianças, no momento que as equipes chegaram no local, começou a apresentar sinais de vômito. Os militares atenderam uma das crianças e conduziram para o hospital e o SAMU ficou responsável pelo atendimento das outras três. Sendo que uma delas não foi conduzida, pois o pai recusou o atendimento e assinou o termo de responsabilidade. As vítimas foram trazidas aqui para a Santa Casa de Montes Claros e, de acordo com a assessoria de comunicação do hospital, apresentaram reação alérgica e precisaram ficar em observação. Como o estado de saúde dos pacientes não foi agravado, todos já receberam alta. O lote foi isolado e os militares retornaram durante a noite para fazer a retirada do enxame. Isso ocorre porque durante o dia nem todos os insetos estão na colmeia e durante o período noturno todos estão, o que aumenta a chance de capurar todo o enxame e não ter um restabelecimento no local. Segundo o capitão, nessa época do ano, esse tipo de ocorrência pode aumentar. Ele faz um alerta quanto ao risco dos ataques de abelha. A partir de agora, vai começar mais frequente os deslocamentos desses enxames. A recomendação é que se algum deles se arranchar nas residências, muitos deles permanecerão no máximo por três dias. Então, a orientação é que seja monitorado e caso dure mais tempo do que os três dias, que faça esse contato com o Corpo de Bombeiros para realizar a captura. Não tentem fazer a captura, pois nós utilizamos equipamentos de proteção e de segurança e mantenham as crianças sempre distantes. E em caso de ataque? Sempre ligar 193 ou 192. O ato heróico dos adolescentes em proteger as crianças foi determinante para que uma tragédia ainda maior não acontecesse. Estamos muito felizes por elas estarem muito bem. Hoje, graças a Deus, elas amanheceram bem. Mas graças a Deus, só de ter ela na minha casa, eu só tenho que agradecer a Deus. As pessoas devem ficar muito alertas aí, porque nessa época do ano, assim, é comum esse tipo de ataque, ele se intensificar. Até porque a gente vê muitas informações de enxames intolerantes. Então, eles acabam, sim, oferecendo um risco aí para as pessoas, principalmente para aquelas pessoas que têm alergia à picada de abelha. Dependendo da quantidade de picada, as pessoas alérgicas podem evoluir. Da alergia até para o óbito, hein, gente? Meu Deus do céu, cuidado com isso aí, tá? E se você percebeu algum enxame de abelhas na proximidade ou no caminho que você está passando, para, não tenta ali mexer. Chama os bombeiros, que eles têm todas as técnicas e táticas para poder desenvolver a captura e depois a soltura desse tipo de inseto aí, que pode oferecer aí um risco à saúde das pessoas aí, tá? Inclusive as pessoas alérgicas à picada de abelhas. Meu Deus, que susto, hein? Ai, ai, sem falar que deve doer demais, né, Marcelinho? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai.